Fala galera, DPN na área, iniciando mais um vídeo aqui pra vocês, desde já, sejam bem-vindos a mais um vídeo Galera, já vai deixando o seu like, o seu comentário, se você é novo no canal, já se inscreva E no vídeo de hoje galera, eu tô aqui pra mostrar pra vocês preço, ficha técnica e pra galera que não tem oportunidade de ver de perto Uma CG160 2021, estamos aqui né, pra poder mostrar pra vocês Antes de mais nada galera, eu quero pedir pra que você tá assistindo esse vídeo agora, se inscreva no canal O sininho de notificação ativado é pra você receber os próximos vídeos, talvez no próximo vídeo eu vou trazer qual moto A XR S190, e passa no canal do parceiro que tá aqui junto comigo também, tá me ajudando nas gravações Tamo junto aí, e bom galera, vou passar algumas informações pra vocês, ficha técnica aqui sobre essa moto tá Vamos lá, essa daqui já é uma Titan, é, CG160 2021, já vem com o tipo de motor também OHC É uma moto monocilíndrico de 4 tempos, também já é arrefecida a ar É, sua cilindrada chega a 162, quanto mano? 162 e alguma coisinha né, cilindrada né 162,7 cilindrada 162,7 cilindradas, isso aí É uma moto que diferente da Start, que foi o vídeo anterior que eu mostrei pra vocês Essa daqui já é uma moto totalmente flex Seu tanque de combustível é total aí de 16 16,4 16,4 litros É uma moto que já vem com um sistema de freio Kombi Brake Que é o sistema de freio combinado É, diferente das motos aí de 2018, acho que até a 2019 não tinha ainda Essa nova, esse novo design das rodas tá Que é popularmente De 2019 né Popularmente conhecida como? Pé de galinha Pé de galinha, justamente por causa desse formato aí ó Realmente lembra um pouquinho né, a galera costuma popularizar alguns nomes aí pra ficar mais fácil de identificar Bom, diferente da Fan e da Start, ela já vem com as carenagens mais robustas Tá, é uma moto que visa justamente a estética mais esportiva Ela já visa a estética mais esportiva de frente Diferente também da Fan, é o painel dela Isso aqui já é bem mais pontudo tá, o painel dela É, outro detalhe e vantagem também relacionado com a CG Start 160 galera Seria o seu painel digital que já vem com marcador de RPM É, farol alto, seta, direita, esquerda, marcador ali de injeção e o neutro Ela também marca a hora, marca a quilometragem e marca também o combustível tá Então ela é bem, é, já trazendo mais tecnologia se a gente for comparar com a CG Start galera Algumas estéticas que vem alterado sobre essa aqui, a galera costuma fazer muito por fora Mas essa daqui já vem com o motor, a tampa do motor pintado né mano Tampinha preta Já pintada Bom, ela já vem com o pneu traseiro se eu não me engano o tamanho já é o 190 Se não for me corrija aí galera Mas ela já, justamente por vir mais esportiva É isso mesmo Não é 180 né, 180 É isso É assim né, antigamente ela vinha, acho que era o 190 esse aqui é o 180 Era 90, 90 90 né É, a Titan Ela já vem já justamente Vê lá A Titan ela já vem com esse sistema aí né, que é uma moto que visa uma esportividade maior Tá, pelo menos na estética A rabeta dela é bem diferente Bom galera, o preço dessa Titan aí, ela tá custando em média 14.500, 14.000 e pouco Isso aí varia de estado pra estado e de região pra região, tá galera O importante vocês saberem que A gente fala você não acredita Diga O pneu da fã é 90, 90 Você vê né Então Essa daqui já é o 180 Mais largo Mais largo Ponto positivo né É, e um ponto a mais aí pra Titan 160 Pra quem busca uma moto É, vamos colocar assim, custo-benefício mais barato e esportiva né Ela lembra muito a CB Twister galera Ela tem umas entradinhas de ar aqui na carenagem Eu não sei se vocês vão conseguir ver Ver as entradinhas de ar O que mais que eu posso falar sobre essa moto Tá, já nessa moto seria o farol de LED Eu acho isso da hora E principalmente freio a disco na roda traseira rapaziada Deveria vir com freio a disco na roda traseira Acho que ajudaria bastante Principalmente auxiliaria a moto a ficar mais bonita galera O que eu acho sobre essa moto aqui Uma das melhores da categoria E em 2021 ela tá disponível aí Deixa eu lembrar as cores Tem essa azul, né Um azul perolizado Aqui, eu vou mostrar pra vocês aqui Ela é um azul perolizado, certo? Azul perolizado Tem essa cor aqui que eu cientificamente não sei o nome muito correto Mas eu gosto de chamar ela de É um azul petróleo, né Ela parece que é preta Só que ela é azul Linda, top demais E ela tá com o cabozinho da bateria arrancado É quando as baterias vêm se ativar Fala aí É quando a pessoa compra a moto Pra quem não sabe, eu tive assim A moto vem desativada Quando a pessoa vai pegar a sua moto Eles levam a bateria, dão a carga Pra ativar a bateria Que bota a solução E ativa a bateria Aí liga o carro Será que alguém vai sair com a moto nova hoje? Quem é? Parceiro ali? Aí O da hora Quem é os ganhadores? Eu e tu? Hoje vai sair moto nova, hein Startzona 160 aí, ó É isso Top Deixa eu ver quais minutinhos tem gravado aqui 6 minutinhos? É isso, galera Espero que vocês tenham gostado Enfim, eu tava falando sobre as cores, né É As cores dela aí que estão disponíveis Refalsando, seria azul Perolizado Essa daqui que é meio que um preto Eu gosto de chamar ela de De azul petróleo Não é certificadamente o nome dela, né Petróleo é preto É, fica meio azul petróleo Um preto meio azulado, sei lá É, faz sentido O azul meio preteado Tem a cor vermelha também É só essas três cores, né mano É isso Vermelho perolizado Azul perolizado Se faltou alguma cor aqui, galera Ou algum detalhe Vocês dão uma passadinha no canal dele aqui A cinza também, né A cinza? Eu nunca vi ela pessoalmente Nas lojas Eu já vi Startz Já vi Não, nem Fanta bem Eu nunca vi Bom, é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Se vocês quererem ver mais alguns detalhes Ou algumas coisas que eu não falei Ele gravou pro canal dele também Vai lá e dá uma olhadinha A Gil Fernandes O canal dele tá aí na descrição E é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Se gostou, já deixa seu like Seu comentário e se inscreva E esse foi o videozão de hoje Fechou? Então tamo junto, rapaziada É nóis Falou, valeu Até o próximo vídeo E fui!